Dois navios-tanque e vários helicópteros foram deslocados para tentar conter o derrame de combustível de uma embarcação varada no litoral das Ilhas Maurício, no Oceano Índico. A informação é da empresa japonesa Nagashiki Shipping, dona do navio MV Wakashio, de bandeira panamenha. O barco está encalhado desde o último dia 25 de julho, quando o governo das Ilhas Maurício confirmou que o tanque do Graneleiro estava vazando combustível para o mar e depois declarou estado de emergência.